Eu queria manifestar a satisfação de termos participado do evento, porque não é sempre que as pessoas se lembram de homenagear os aposentados, né? E nesse dia aí foi muito bom. Nós estamos aqui representando a FAELBA, Fundação de Seguridade Social, e eu acho que é sintomático que a FAELBA tenha escolhido uma pessoa que faz parte do comitê de investimento nesse momento, porque hoje todas as atenções se voltam para a área de investimentos. É como se a área de benefícios tivesse um pouco relegada, porque todas as esperanças agora residem não na acumulação, mas naquilo que vai render. E no momento que a economia nacional está patinando, está passando essas dificuldades, todas as atenções se voltam para essa área. E é por isso que talvez a FAELBA tenha me escolhido no meio de tantas outras pessoas que tenham também muitos merecimentos, né? Eu queria também parabenizar a ABRAP e a SINDAP pela escolha também do palestrante médico, que foi brilhante. Eu estava conversando com o nosso diretor da FAELBA, que nunca viu uma palestra motivacional tão boa. Eu acho que eu sou um dos aposentados mais ativos que eu conheço, porque embora eu não tenha uma atividade remunerada no momento, minha atividade se volta muito em prol da comunidade que eu faço parte, que é a comunidade dos aposentados e a comunidade da minha cidade, do meu país. Eu faço parte de uma instituição que se chama lá na Bahia de Estuto Rúmulo Almeida, de altos estudos, que é voltado para as soluções de economia e desenvolvimento do Estado e do país. E faço parte do comitê deliberativo da nossa Associação dos Aposentados, que foi quem me indicou. E faço parte do comitê de investimentos da FAELBA. Além disso, faço parte também de uma família que tem três netos, quatro filhos, todos trabalhando. E eu acho que para a pessoa se considerar uma pessoa realizada, você não pode se considerar só uma boa pessoa em termos de si só, de família. Você tem de se considerar também como uma pessoa boa em termos de sua comunidade, de seu Estado, de seu país. Participo também como grupo, através de mídias, Facebook e outras mídias, participando ativamente de opiniões políticas, engajamentos políticos, para poder contribuir de alguma maneira no debate das questões que nos envolvem, dando também minha opinião. Além disso, em termos de minha família, procuro contribuir em termos de curiosidade. Sou uma pessoa muito ligada em ciências, então procuro debater e estimular a todos que gostem de ciências. Dando somente um exemplo, no dia que o robô Curiosity pousou em Marte, eu assisti até as duas da manhã e vibrei tanto quanto as pessoas que estavam dentro da NASA assistindo o pouso desse robô. E aí a gente estimula as pessoas para adiante, procurando deixar um pouco do nosso rastro aqui na Terra, desse sentimento de curiosidade pela vida e de gosto pela vida. Eu acho que é só isso que eu tenho para falar. Eu acho que é isso que eu tenho para falar.